Boa tarde, estamos hoje, neste belo domingo, nesta bela tarde de domingo, estamos aqui em Garabandau e gostaria de vos contar a minha experiência que eu tive aqui em Garabandau, foi uma experiência muito especial, desde que aqui cheguei, até agora, tem sido muito bom. No primeiro dia que eu cheguei, como vocês sabem, estou a fazer este caminho todo pela divina providência, não tenho dinheiro, não tenho nada, a maior parte das vezes durmo na rua, no meu saco de cama, ou então na tenda, quando posso. Nesse dia que eu aqui cheguei, foi muito especial, eu estava bastante cansado, ainda resolvi vir aqui, onde nós estamos, aqui nos pinhos, como Nossa Senhora diz, é um pedacinho do céu. Eu estava bastante cansado, trazia a minha mochila e ainda resolvi vir cá acima e a subida não é fácil, ainda para mais com os quilómetros que eu também já tinha percorrido, eu então comecei a subir, comecei a ver o sítio onde foi a aparição do anjo, onde foi a aparição do coração, do coração do coração de Jesus. E comecei-me, bem, foi muito emocionante, foi muito emocionante e depois, e depois então também começou a Via Sacra, até, até depois, a Capela de São Miguel Arquejo, que é muito especial também. Eu então, fico aí um pouco e pensar bem, agora vou descer e não vou continuar até acima, até lá acima, até onde nós estamos aqui, nos pinhos. Mas depois, eu comecei a olhar para cima, e a subida, claro, bastante, bastante a pico. Depois disse, bem, eu vou. E assim, e assim vim. Vim até aqui, uma paz imensa, um lugar muito especial. Fiz aqui umas orações, e estava aqui um sacerdote. Quando eu estava a fazer as minhas orações, eu queria-me confessar, e então apareceu este sacerdote. Mas depois, eu a ouvir, bem, vou ou não vou, vou ou não vou, que era o inimigo, claro, porque também havia cá mais gente, nesse dia. E então, eu acabei por descer. Quando eu comecei a descer, depois vi que o sacerdote vinha, vinha atrás de mim. E eu então parei, para também, pronto, para dar-lhe algumas indicações, para ir por aqui ou para ali. E depois, depois eu perguntei, se me podia confessar, ele disse sim, claro. E então, nós descemos, conto-lhe a minha história também. E depois ele disse, bem, quando nós descemos e tal, fomos até a igreja, que eu ainda não, que ele também disse, que ia até a igreja. E também, como não conhecia também, e também queria ir, que eu via cá do cima. E disse, também vou até lá. E então, ele depois confessou-me lá na igreja e tal. E depois ele disse, bem, agora fica daqui, enquanto eu vou ver, vou ver se arranjo um sítio para ti, para tu dormires, e para tu comeres. Muito bem. Assim eu lá fiquei e tal, depois ele veio, arranjou-me um sítio. Vou ficar, fica numa garagem. E comi uma refeição muito boa, aqui na hospedagem, que está em frente. em frente aqui da igreja. Pessoas muito simpáticas, muito afáveis. E então, lá fui. No dia seguinte, fui aqui, ao centro da associação, aqui, que tem cá dos peregrinos de Garabandau. E depois estava lá o outro senhor, e o outro senhor disse, ah, já conheceste um aflante tal, e não sei o quê. Ah, não. Sim, olha que... Podes ficar lá na casa dele e tal. Ele não está lá em casa. E podes usar a casa e tal. E então, ele se ligou para essa pessoa, essa pessoa veio a ter comigo, e depois me mostrou onde é que era a casa e tal. E aí fiquei, e ele disse-me que podia lá ficar, o tempo que eu quisesse e tudo mais. Podia usar tudo. A comida e... E pronto, o que seja, o que eu necessitasse, o que eu podia usar. E bom, foi muito bom. E hoje, sinto-me muito bem, sinto-me muito bem estar aqui nos Pinhos. Um lugar muito, 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 muito especial. E bem, vamos ver. Ainda não sei se me vou embora amanhã, se me vou ficar mais, mas em princípio, se calhar, amanhã já vou arrancar. Vamos ver. Salve Maria.